Fé em Deus quebrada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Pessoal, antes de começar esse vídeo, queria pedir desculpa a vocês Porque a gente deu uma sumida, né? Mas como vocês sabem, tá aqui a nossa filhota Mariana, dá um olá também, né? Olá, galera! Tá aqui a nossa filhota, já tá bem grandinha, tá crescendo, saudável Graças a Deus, tá dando uma dozinha de cabeça Chora demais, mano! Então, olha, pessoal, por causa disso, a gente realmente deu uma sumida Não tem como, né? Com criança pequena, quem tem filho sabe que demanda muito tempo A gente tem que estar atento, porque criança tem necessidades especiais, né? E pronto, criança engasga e tudo A gente tem que estar ali 24 horas ligado Porque um minutinho de vacilo pode acontecer uma coisa fatal Então, é complicado pra gravar Chora, faz barulho, pronto Então, olha, não dá Mas tá tudo a correr bem, graças a Deus Tamo bem, tamo prosperando Muita saúde, muita paz Isso é que importa, né? E hoje vamos levar vocês aí Pra conhecer as festas de alverca Porque o verão chegou e chegou badalado aqui em Portugal, né? E aqui na nossa zona, então, tá uma loucura Muito calor, muita festa Os portugueses tudo indo pra rua Com as suas famílias, se divertindo Curtir um pouco a vida, que nem é A vida não é só de trabalho, né, irmão? Porque a gente é imigrante, que a gente vai viver só trabalhando Também tem que curtir um pouco as coisas, né? Então vamos lá, vamos conhecer as festas de alverca Aqui na cidade de alverca do Ribatejo Hoje vamos ter lá o Diogo Bruno Nogueira, mano Um gajo que trabalha aí na RTP Ele é comediante, faz stand-up Também é músico, é cantor Então não sei se vai ser stand-up hoje Vai ser música Mas vamos lá curtir, né? Eu curto da cena dele Confesso que não sou um fãzão Nunca escutei muito, mas já escutei algumas coisas Quem gosta mais é a Mariana E, cara, de graça aí Oferecida pela cidade de alverca, né? Então vamos lá ver isso Vamos também comer a sopinha da pedra Quem não conhece a sopa da pedra Aconselho vocês a comerem, cara Quando estiverem aqui em Portugal Experimentem a sopa da pedra Em Portugal Feita por um português de preferência Um português idoso Porque os mais velhos é que sabem fazer comida boa Panela velha, né, meu querido? Aquele ditado, né? Então é isso, bora pro vídeo Deixa teu like aí pra fortalecer a gente Pra quem não sabe, meu canal agora está monetizado Estamos super contentes com isso Porque depois de quatro anos aqui no YouTube Finalmente eu ganhei 22 euros Porra, mano, é sério Ferra quebrada, bora Bora pras festas de alverca aí É nóis Já chegamos aqui Vários carros pra venda Já vou fazer aquele título do vídeo Preço de carro em Portugal Vim três carros, mano Mas olha aqui Mercedão desse Quarenta e oito mil Deixa eu ver aquele Honda ali Esse Honda é nave, hein É, mano Quarenta e oito mil e quinhentos Você tá doido Naveira Ah, tem Audi Tem, porra Olha o bima aqui Credo Trinta e nove mil e quinhentos Amor, vou fazer um financiamento agora Vou fazer um financiamento agora Trinta e oito Trinta e nove mil e quinhentos Num bima, boy Pés a brincar E olha esta máquina, mano Fogo, pá E não, tem ganda nave ali Credo Olha aí, esse tem que ir Ah, essa aí é? Não, Fusca? Não, né Se me der de graça eu vendo É, é, é Clássia, é relíquia, é top Mas, ah, mano Fusca? Não Pô Amor, amor Daqui a pouco você vai querer Comprar um Uno também Uno? Não Ah, o delay Uno é um jogo Vamos entrando, vamos entrando Que aqui é ao vivo É sem parar, filho É até descarregar a câmera E acabar a bateria Ou então as pessoas pularem o vídeo, né Estão enjoadas de me ouvir Ah, enfim Eu acho que esse vídeo não vai monetizar, mano Eu vou tomar direitos autorais Com certeza Porra, maior sacanagem Tomar direitos autorais Por causa de funk, tá ver? Isso é que é fudido É, ainda que cá que vais levar Para pra cá É, eu tô meio que fugindo do som Estamos aqui a obter um rastreio diantário, grátis. Não temos interesse não, obrigado. É, aqui é a parte das vendas, não tem jeito. Mas já é bacana. É, percebe-se que tem muito brasileiro aqui, tem muita música brasileira. E é só o que toca aqui em Portugal quando vem do Brasil aí, isso é sertanejo, funk, porra, parece que não tem cultura, mano, é só isso aí. É o quê? É o quê, amor? É a bandeira da Ucrânia. Ah, a bandeira da Ucrânia, sim, sim. É aqui. É. Ah, bacana, cara. São artesanatos, coisinhas que eles fazem. Aqui eu curto boi dessas camisas. Olha, essa camisa do Antisocial Club. E aí, é mesmo fixe. Não é? Olha aquela que tem um gajo amijá. Não, um gajo com a pila de fora, rapaz. Ih, eu tenho... Ah, eu queria meter essa camisa pra ir pro trabalho, rapaz. Slipknot. Tem a camisa ali do Tupac, Guns N' Roses. E aí? Pô, tô com a maior vontade de comprar a camisa, cara, daquela ali. Não, sério. Do gajo, do gajo com a pila de fora. Ah, o famoso bolo do caco. Queijadas tradicionais da madeira. Requeijão. É da madeira, sim. Lá da ilha. Tem produtos aqui da madeira? Olha. E há as gins já arrebuçados, as cenas da madeira. Já sei. Queres comprar algo? Mariana adora essas coisas. Queres comprar alguma coisa? Rebuçados de ginja. Será que isso dá moca? Ginja? Não. É que eu tenho açúcar. São rebuçados, né? Rebuçados, claro. Mas a ginja tem álcool, não? Era uma bebida alcoólica? É. Bolo do caco, manteiga e alho. R$2,70, hein? Depois a gente ir lá, vamos pra casa. Bem, chegamos agora. Não vamos começar a comprar coisa acima de coisa, não, né? Tente a sorte. Mas isso é o quê? Rodas aquilo e sai tudo creme. Hã? Rodas aquilo e sai tudo creme. Ah, rodar aquilo, mas eu não percebi o porquê da câmera, das coisas, de tudo. Vale, café. Está bem. Vamos lá, vamos continuar andando. Olha, ali é uma barraca brasileira. É uma barraca. Não pode faltar, cara. O que tem aqui é brasileiro, com fartura. Logo do lado da barraca é de fartura. Percebeste a piada ou não? Aham. Fartura. Brasileiro. Foi gozado? Não, percebi a piada. Não percebeu. Tá bom, deixa tá. Vamos embora. A mulher ali falou. Pode vir fazer o vídeo, se quiser. Dá vontade. Mal sabe ela que eu já estou fazendo o vídeo, né? Pronto, aqui é a nossa área. Aqui são hambúrgueres, hot dogs, vifanas. Já tá cheio ontem, não tava assim não, cara. Hoje é sábado não, né? É, hoje é sábado, claro. Mas enfim. Tem aqui o do Brasil. Mas aqui o do Brasil, aquela cena aí. É caipirinha. É... É, só é mais caipirinha, essas coisas assim, cara. Mas eu não bebo isso. Eu não curto. Ah, bacana também, olha. Aqui já parte das crianças. Já tem aí um totó. A gente chama esse lá no Brasil de totó. Como é que vocês chamam cá em Portugal? Matraquilhos. Ah, Matraquilhos. É verdade, já. Matraquilhos. Vamos botar a coisa nessa... Botar ela ali. Vai, filha. Pode não, Gaitá. Ia sacudir demais a cabecinha dela, né, amor? Se ela estiver mais errada. Queres falar algo pra gente? Bem, não quer dizer nada, né? Ela hoje não tá comunicativa. Daqui a pouco vai chegar a tua hora, filhota. Não vai faltar muito, hein? Já não falta muito. Deixa eu carregar. Já não falta muito. Já não falta muito pra estar aí a saltar nessas cenas. É, daqui a um Anito ou dois. Papai, eu quero andar no carrossel. Papai, eu quero pular na cama elástica. Papai, eu quero ir ali. Ei, lá. E lá vai eu gastar dinheiro. Vambora. Bem, amor. E agora o que dava pra gente fazer era... Se quiseres dar uma volta com ela numa cena dessa aí... Não, não é melhor não, né? Não, é. Não sei quando é o super mais que dá. Não, mas aquilo ali dá, amor. É tu sentar, não é deixar ela sozinha, não. Tu vai junto. Já? Mas também acho que ela não percebe nada. Não, não. Não, não. Acho que nada. É. Aqui, isso aqui é irado, mano. Isso aqui é irado. Pô, isso aqui é bacana. Criança fica aí dentro dessa bolha, hein? E enche rápido, né? Olha lá. Ah, isso aí é pra criançada e... Porra, esquece, né? Ah, menina, você acaba. Não só pra criança, cara. Até pra adulto. Eu sou louco pra andar nessa aí. Eu só não vou fazer essa presepada hoje. Porque, pô, essa aqui é a parte infantil e eu acho que nem iriam deixar eu entrar nisso. Mas, porra... Isso deve ser muito bom, cara. Vai lá, moleque. Vai, se joga na piscina. Eee, vovidão, hein? Queria muito estar no teu lugar, meu nome. Ó, inveja de você. Tem gente que tem inveja de pessoas ricas, milionários. Eu tenho inveja desse moleque, hein? Queria muito estar na pele dele. É, andar dentro de uma bola. Isso. É, amor. É meu sonho andar dentro de uma bola. Eu não quero ganhar milhões. Mas tu gostas mais da neve? Nuno, desconstrói meu sonho, faz favor. Para de desconstruir meu sonho. Você tá parecendo um esquerdista, querendo contra... Argumentar com tudo. Tu gostas mais da neve? Bora, dá pra andar na neve, exato. Pronto. Desconstruiu, mas no final o argumento foi bom. Vamos lá. Por falar em neve, tem uma barraquinha ali. Neve doce. O que que deve ser aquilo? Ó, o algodão doce, óbvio. É um parquinho pra criança, mano. Comum, já. Bora, amor, e bora? Bora. É porque a Mariana, ela anda parando. Ela anda travando. Eu quero sentar num lugar pra comer a sopa de pedra, antes da câmera descarregar, tá? Saber? Quero. A viça, a gente vai arranjar o lugar, porque eu tô vendo que está muito cheio. Foi aqui que eu comprei as espetadas ontem. Olha o porco lá, sabe? Os caras tem aqui um porco grandão, mano. Olha isso. Dois deles. Meteram mesmo um porco completo. Quer comprar aqui? Vamos, então tem que entrar na fila, bora. Agora é esperar na fila aí, mais meia hora. Então, pessoal, já estamos aqui com a sopa da pedra. A famosa sopinha da pedra aqui em Portugal. Vou contar pra vocês um pouquinho da lenda, né? Passa-se a respeito de um frade que chegou em uma determinada localidade, cansado e com fome, né? E queria fazer uma sopa. Pegou uma pedra e disse que ia fazer uma sopa com aquela pedra, né? E seus anfitriões ficaram incrédulos, né? Com... Como é que era possível ele fazer uma sopa com uma pedra, né? Daí ele foi pedindo aos anfitriões dele que era necessário pôr num tacho, pôr ali um fio de azeite, trazer alguns enchidos, né? Coentro, carne, chouriço e etc. Feijão. Que é exatamente esses os ingredientes que a sopa leva, né? E ele botava isso tudo dentro de um tacho, que cozia e subia um aroma maravilhoso. E seus anfitriões acreditavam que ele realmente tinha posto a pedra lá dentro do tacho, mas na verdade ele não tinha colocado a pedra. E foi daí que surgiu o nome, né? Sopa da pedra. E toda vez que acabava-se a sopa, os anfitriões perguntavam, Lavatão, e a pedra? E ele pegava a pedra, lavava a pedra e falava, tá aqui, tá lavada e vou usar pra outra sopa. Não foi isso, amor? Então a lenda por trás da sopa da pedra é essa. Ele apenas enganava. Ele não botava a pedra dentro do tacho, né? Ele fingia que colocava. Então essa é a lenda, pronto. E tá aí, a sopa é maravilhosa. Tá aqui. Experimentem a sopa da pedra em Portugal. Cadê o sorriso do papai? Cadê, amor? Cadê, minha vida? Dá um sorriso pro papai, dá? Pra eu ganhar minha noite, dá? Cadê o sorriso do papai? Cadê, meu amor? Te amo, linda. Te amo, minha vida. Dá um sorrisinho pro papai, dá? Dá, amor? Linda, maravilhosa. Te amo. Bora pro segundo round, família. Aqui não para não, hein? Comprei aí um casco de sapateira. Vai lá, amor, prova. E aí? É bom, né? Eu também achei bom, mano. É um aperitivo pra pessoa consumir bebendo uma cerveja, ok? É um aperitivo, já. Leva a maionese, a sapateira desfiada. Eu achei que ia ter um pouquinho do gosto da... De uma mariscada, entendeu? Aparentemente parecia, né? Meio que uma mariscada moída, alguma coisa assim. Eu pensei que seria isso no casco da sapateira, mas afinal não. É frio, não é quente, mas é bom. Vale a pena. E vambora, segundo round. O mozinho tá ali querendo a parte dela, né, minha vida? Quer uma mariscada? Ou uma sapateira? Hã? É muito linda, pô. Sem como. Não é tão apressado. A grande velocidade. Foi o sono que lhe deu. Controle. Ele perdeu. Este carro da maldade. Foi o quê? Foi o sono que lhe deu. Controle. Mas o carro da maldade. Foi o quê? Foi o quê? Foi o sono que lhe deu. Já o ouvi hoje? Só não creio Que é mesmo assim Controle Controle Trazindo a sua mente e ver seu pai doente Que estava no hospital No hospital E aí veio-se ofensar o seu pai sem o beijar Ao chegar a Portugal Mas tudo foi de repente Pertinho de bem na frente O drama aconteceu Ele tinha tão cansado De tantos a ter volado E então azul de frente Nada pode fazer Num caminhão foi bater E deu-se choque frontal Seu carro se esmagou Foi que ele ficou num incidente mortal Achei o cara Que é mesmo assim O seu carro se esmagou De seu carro se esmagou O seu carro se esmagou O seu carro se esmagou O seu carro se esmagou E eu, brincável Ele não vinha sozinho Trazia também consigo Sua mulher e filhinho Sem dar conta de nada E naquela madrugada Moram os presos no caminho Agora se ganha só Foi uma notícia Chegou No hospital Alguém contou O desastre que aconteceu Seu pai Tanto sofria Nunca mais O filho via Fechou os olhos Morreu Imigrantes Dois são bem Não vale a pena correr Porque pode ser fatal Verdade Venham todos devagar Há tempo pra cá chegar E abraçar Portugal Olha a dica Olha a dica Que essa música está dando Apanha a dica Rapaziada do Brasil Apanha a dica Há tempo pra cá chegar E abraçar Portugal Olha a dica Olha a dica Apanha a dica Eu não sei o que é Pai Dá uma aposta Dá um som Fala Dá uma aposta Dá um som Dourte Tchau galera Tenha like Comenta Se inscreve no canal Conscriva Compartilha Compartilha Nos grupos Nos grupos WhatsApp, Facebook, Instagram, Orkut, MSN, Twitch, OnlyFans, Xvideos, compartilha lá no Xvideos, mostra para toda a família, pronto, faz depósito bancário para a gente, porra, me dá sua casa, bora, vai amor, continua pedindo, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, é isso, amor, amor, você tem que aprender a pedir, amor, tem que pedir com classe, só deixa like, comentário, deixa like, comentário, faz depósito, me dá dinheiro, me dá carro, porra, paga Uber para mim, pô, fé, tamo numa, a cidadezinha, muito linda, pô. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto